Música Aleluia Senhor Música Cantarei Para sempre As Suas Misericórdias E os Seus olhos Batalharão Os Seus louvores Música Tudo tem sido O nosso Refúgio De geração Em geração Antes que os mortes Nascissem E se formassem Tudo é assim O nosso O nosso Deus Deus São os Céus Tua Terra O amor E a Tua A Tua A Tua A Tua Deus São os Céus Tua A Tua A Tua A Tua A Tua A Tua Atua A Tua A Tua para sempre as tuas misericórdias e os teus lábios reclamarão os teus dolores tu tens sido o nosso refúgio em geração em geração antes que os montes nascessem e se nascessem tu és Deus o nosso Deus os nos 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 Deus puder-se Deus puder-se Aleluias, se vocês possam aplaudir nossa senhora essa noite Chando um abraço e 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 um abraço Aleluias Glória e aleluias Sendo sempre a senhora, aleluias Aleluias Passem sentados por mim